Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audrey, e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão. E para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Ao longo dessa meditação, iremos nos concentrar em desbloquear, abrir a nossa intuição e na expansão da consciência. Mas para que tudo isso aconteça de forma espontânea e natural, é necessário estar relaxado, e a sua respiração irá te auxiliar nesse processo. Coloque-se em uma posição confortável, feche os olhos e respire lentamente. Permita que a sua barriga se expanda, o seu peito se enche de aro, e você sente os seus pulmões plenos, completos. E por alguns segundos, simplesmente, segure a sua respiração. Vá soltando lentamente o ar, e aproveite para usar o seu diafragma. E agora, garanta que todo o ar seja inspirado agora. Não é necessário contar as suas respirações. Simplesmente, siga o ritmo e equilíbrio do seu corpo. Você saberá quando é o momento certo de inspirar e de expirar. Permita-se sentir. Inspire novamente. E perceba que a cada respiração, você vai mais e mais fundo. Mais relaxado. Mais consciente. Permita que a sua respiração, volte ao estado natural, sem controle algum. Leve a sua atenção para o seu corpo, e verifique se existe alguma área tensionada, ou desconfortável. Comece pelo topo da cabeça, no chácara coronário. Escaneie mentalmente cada parte do seu corpo. Lentamente, percorrendo o seu torso, as suas pernas, chegando até os dedos dos seus pés. E agora, que você já sabe quais áreas estão tensionadas, e depois, reserve um momento para inspirar e emanar luz para essa área. Depois disso, inspire toda a tensão, permita que essa área relaxe ao máximo, leve, plena, confortável, e verifique se ainda há alguma tensão, se houver, repita o processo de relaxamento e luz. Respire profundamente e sinta como seu corpo está relaxado, livre de qualquer bloqueio. Você sabe que esse é o seu momento, focado totalmente nessa meditação. Você escuta apenas a minha voz e a cada palavra você se sente mais e mais relaxado. Leve a sua atenção para o seu terceiro olho, entre as suas sobrancelhas, e elimine qualquer distração. Foque apenas nele, e se por algum momento você se distrair, volte e sinta esse chakra. Nada mais importa nesse momento. Imagine uma linda e poderosa luz azul, índigo, brilhante no seu chakra do terceiro olho. E essa luz é tão poderosa, que gera uma corrente de energia nessa área. A luz índigo gira lindamente em um movimento circular, no sentido horário. Permita que essa luz transforme tudo o que não lhe faz bem. E a cada expiração, você libera qualquer energia que esteja em desarmonia com o chakra do terceiro olho. Não é necessário identificar conscientemente os pensamentos ou bloqueios. Você está liberando tudo o que não é mais importante para você. Apenas defina a intenção de liberar e deixe que a sua mente e o seu corpo façam o resto. Iremos continuar esse processo por mais algumas inspirações. Você inspira o índigo e a luz inspira tudo aquilo que não lhe serve mais. E agora que já limpamos esse chakra, iremos trabalhar o seu equilíbrio. A partir desse momento, eu aceito e entro em contato com a minha intuição. Eu tenho sonhos lúcidos e me lembro deles claramente pela manhã. Eu vejo todas as situações com clareza e discernimento. Eu atraio apenas o que é bom para mim. Eu vejo tudo com clareza. Eu sou o criador da minha própria realidade. Eu uso a minha intuição para perceber o universo à minha volta. Eu uso o poder de visualização para manifestar tudo o que quero em minha vida. A minha mente está em harmonia e isso potencializa a minha observação. Eu sei qual é a sensação de confiar em meus pensamentos. Eu confio na minha intuição. Eu confio na minha intuição. Eu entendo e aceito que cada pessoa tem a sua percepção. E é por este motivo que eu sou tolerante e amoroso com o meu próximo. A minha percepção e entendimento está em uma constante expansão. Eu estou conectado à minha matriz divina. Eu confio no meu senso de conhecimento interior. para me guiar a experiências que servem ao meu bem maior. Eu sei qual é a sensação de manter a minha mente calma e equilibrada. Eu compreendo que todos estão conectados e somos apenas um. Eu transformo meus sonhos em realidade. Todas essas afirmações já estão aí dentro de você, na sua mente, na sua energia e no seu coração. Aproveite este momento para refletir sobre elas. Com qual dessas declarações você se identificou? É importante que você esteja conectado com todas essas frases. Com qualidades. Elas devem ressoar dentro de você. São qualidades inatas do nosso eu divino. E podem ser acessadas através do terceiro olho. Imagine novamente uma linda e brilhante luz nessa região. E essa luz é tão forte que atravessa sua testa amorosamente. E ela vai crescendo mais e mais e mais intensa, brilhante. Preenchendo a sua cabeça, o seu pescoço, o seu peito, seus braços, abdômen. E finalmente chega até as suas pernas. E essa luz é tão forte, tão poderosa, que toda a escuridão dentro de você é dissipada. Tudo agora pode ser visto claramente. Todas as suas crenças limitantes estão sendo eliminadas e transformadas em crenças apoiadoras. Você é forte, você é completo, você é um vencedor. E agora, permita-se conectar com a energia do seu terceiro olho, um azul índigo brilhante. Poderoso, que é capaz de te conectar à sua essência, ao Criador. Essa luz irá limpar e purificar toda a sua energia. Vá voltando para o seu corpo, sinta as suas mãos, pernas e observe como está se sentindo. Traga a sua consciência para o ambiente em que está. Sinta a superfície onde o seu corpo descansa. E quando estiver pronto, abra os olhos. Amém. 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 Amém.